Essa questão, Giovanna, minha esquina do querido trigo, vai chegar aí pra gente tocar aí. Ele é primo do Banchéria. E aí? Vamos, vamos. Alô aí pra galera aí, mano. Comprimento, ponto direita. E aí, tudo bem? Mais perto de mim, vamos lá. Quem sabe o diabo, mas já possui entender. Proibido, já não basta pra nós. Eu argumento uma, não mais pra dizer. O que permita desatar nossos nós. Videlidade ao amor é sempre estar assim. E sou mais perto de você. E sou mais perto de mim. Fidelidade ao amor é sempre estar assim. Se eu estou mais perto de você, estou mais perto de mim. Mais perto de mim. Tudo bem comum pra mim, pra mim, em algo assim. Ao se trair, o sentimento maior, maior dólar. O que permita desatar, o sentimento maior, maior dólar. O que permita desatar, o sentimento maior, maior dólar. Se eu estou mais perto de mim. E sou mais perto de mim. E sou mais perto de mim. Com o seu coração Não pedindo a minha Não me determina Não pedindo a minha 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL